Seguindo falando do Fluminense, porque o Paulo Henrique Ganso foi apresentado e o jogador disse que está pronto para estrear com a camisa do Flu. Eu atuei, fiz bem o meu papel, fazendo gols, assistências e do nada você acaba ficando de fora. Mas a gente, bom, eu não posso falar isso para vocês abertamente, mas eu sei realmente o que aconteceu. Agora ficou para trás e agora é só desfrutar muito desse momento novo. Está aí o Ganso. Você sabe qual é o número da camisa que ele vai vestir no Fluminense, André? Não, não. Cinco, inclusive ele fez até uma piadinha, viu? Com o técnico Sampaoli sobre o cinco, que ele não está querendo ouvir o número cinco não, viu? E ele, inclusive, ele foi reserva do Sampaoli. E ele está dizendo ali que ele sabe o que aconteceu, para justificar por que não jogou lá no Sevilha, por que não deu certo lá. Eu acho que ele não pode transferir uma responsabilidade que era dele. Faltou intensidade, faltou da parte dele. Ele não fez a parte dele. O Sevilha queria liberar ele, né? De todo jeito. Até porque trocou de treinador e ele continuou sem ter espaço na equipe do Sevilha. E o Sevilha queria que ele jogasse porque gastou muito dinheiro na contratação dele. Exatamente. Então a culpa foi do Ganso, principalmente. Então ele não pode esquecer disso, não. O fato de ele não ter jogado, o que faltou para ele jogar lá na Europa, às vezes ele não está querendo admitir isso. Ele vai ter que mostrar agora, atuando pelo Fluminense. Ali ele está recebendo a camisa de número dez, né? Às vezes até foi uma brincadeira dele na coletiva de querer receber a número cinco, né? Mas, enfim, o Fluminense aí está contratando. Exatamente. O Fluminense está contratando o jogador, esperando que ele faça uma boa campanha nessa temporada. Nenhum outro clube queria o jogador, né, André? Pelo menos a gente tem essa informação que foi só o Fluminense que fez a proposta, né? O oficial mesmo foi o Fluminense. O Atlético Paranaense chegou a demonstrar interesse.